Premiações A série foi indicada para vários prêmios, destacando seu impacto e qualidade e abordagem humorística. Morty Fiede lida com temas adolescentes de uma maneira humorística, tornando-os acessíveis ao público jovem trilha sonora. A série apresenta uma trilha sonora diversificada e cativante, que complementa situações engraçadas e dramáticas elenco jovem. Grande parte do elenco é composta por atores jovens, o que ajudou a criar uma autenticidade nas performances recepção crítica. Morty Fiede recebeu críticas positivas por sua abordagem única e divertida dos desafios da adolescência. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL